É o pessoal acompanhando também aqui na casa da Libertadores. Galhardo, Galhardo, é com você! Partiu, bateu! Obrigado, Galhardo. Obrigado, muito, muito, muito obrigado. O Daniel, ou é o Daniel, vai abatir! É gol! Ó, que dó, 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 que dó. É o pessoal acompanhando também aqui na casa da Libertadores. Galhardo, Galhardo, é com você! Partiu, bateu! Obrigado, Galhardo. Obrigado, muito, muito, muito obrigado. Agora, Daniel, ou é o Daniel, vai abatir! É gol! Que dó, 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 que dó. Que dó.